Não chego com tanta consistência, até porque não deixa o adversário a quarto, então o campo fica muito grande. Ok, chega na velocidade da Universidade Católica, no levantamento, toque! Gol! O da Universidade Católica! Mirosemite, camisa 13! Entrou nesse segundo tempo, Mirosemite, apareceu na área do cruzamento que veio da esquerda, mandou de cabeça indefensável para o Marcelo Grói, que fica aí lamentando. Um para a Universidade Católica, zero para o Grêmio. E a situação agora ficou ainda mais difícil, o Grêmio agora, se fizer dois gols, ainda vai ter que brigar nos pênaltis. Se fizer dois gols. De novo a jogada, ainda na cidade é o Grêmio, né, Batistas? Se jogando, tentando ir para frente. A jogada aconteceu pelo lado direito da defesa do Grêmio, onde o Mário Fernandes estava e saiu, na substituição do Renato.